Música Bem vindos ao Mais Chocado para o Especial E no programa de hoje eu vou falar mais uma vez sobre o Dillandock Esse personagem da Mythos ou da Bonelli que está aparecendo várias e várias vezes Também ele tem diversas publicações no Brasil atualmente Mas enfim, eu quero falar sobre a edição número 7 Alguém Chama do Espaço Que tem os roteiros do Tiziano Esclave com desenhos do Bruno Brindic E eu deixei um vídeo destinado a simplesmente uma edição Porque isso aqui ele representa mais ou menos que o fim de uma trilogia Trilogia alienígena do Esclave com o Brindic E ela foi toda publicada aqui no Brasil Nessas outras duas edições também da Mythos Mas daquele formatinho dos anos 2000 Então, é... Bem, antes de tudo, eu vou deixar claro Essas revistas, essa revista do Dillandock Ela... normalmente ela não tem cronologia Então, cada edição você pode ler de forma bem solta Sem depender uma edição da outra Essas três revistas que eu quero falar hoje Também funcionam assim Elas têm histórias completas Mas, de certa forma, o tema acaba se unindo O tema acaba chamando uma revista à outra Principalmente alguns personagens que são reincidentes Nesse caso, a gente tem... Aqui na edição número 15 Ela tem a edição número 61 italiana Que é de outubro de 1991 Depois a gente vai... O terror que veio do espaço Aí a gente vai para Quando Caem as Estrelas Que é da Dillandock, número 131 De agosto de 97 Para vocês verem a diferença enorme de... De época De 91 a gente pula para 1997 E aí são essas duas edições pequenininhas da Mythos E por fim, alguém chama do espaço Essa história, de certa forma Ela ainda é mais independente do que as outras duas Que tem uma ligação maior Que é da Dillandock 136 De janeiro de 98 Um pouco mais próxima Dessa última Quando Caem as Estrelas Mas, enfim, vamos para elas Eu vou explorar mais a Dillandock número 7 Mas vamos falar dessas outras duas Então, vamos lá O terror que veio do espaço Aqui ela foi lançada em janeiro de 2004 E a gente vai ter uma historinha sobre um editor de uma revista de ufologia Que de vez em quando ele é visitado por estranhos seres Esses anõezinhos cinzas alienígenas Aqui, bem característico esse desenho Alienígena, meio triangular a cabeça Todo mundo deve conhecer Mesmo que não tenha sido visitado por eles O editor, ele é completamente cético Embora trabalhe com uma revista de ufologia E com o tempo ele vai descobrir algumas coisas sobre o passado dele Mistura um pouco de alucinação coletiva A projeção mental A gente não sabe se realmente São contatos imediatos E deixando dúvidas Até para o próprio Dillandock Ele não acredita em alienígenas Mas Essa história vai colocar um pouco da sanidade dele à prova E olha que a sanidade dele não é das melhores A gente vai para quando Caem as Estrelas Essas três histórias São bastante importantes para esses dois autores O Esclave E o Brindisi Porque Bem, é um tema que eles gostam De trabalhar e não mexeram tanto Principalmente no Dillandock E aí quando eles se juntaram Pô, vamos falar um pouco sobre alienígenas Nessa Quando Caem as Estrelas O Dillandock Ele reencontra o Whitley Davis Que é o editor da revista de ufologia O editor ele já não está mais Trabalhando com Na mesma revista de ufologia Ele perdeu a mulher Ele está lutando contra um câncer no cérebro Que vai Que decretou a morte dele Em breve Mas ainda assim Ele acaba encontrando Um vídeo que traz provas Da existência de aliens na Terra E de que O próprio governo britânico E não só britânico Mas americano E outros governos russos Também são mencionados Aqui em trechos do vídeo Eles sabem da existência de alienígenas E esses alienígenas são pesquisados Eles sofrem Algumas experiências bastante intrusivas E nada agradáveis Bem, essas duas histórias Como eu disse Elas tem uma ligação Principalmente por causa dos personagens Que acabam sendo reincidentes E elas tem uma pegada Meio de contatos imediatos Do terceiro grau Um pouco de arquivo X Até o Mulder Ele é mencionado Numa das histórias Mas a revista que foi lançada Esse ano Agora Alguém Chama do Espaço Ela tem uma pegada Um pouco menos de ufologia Talvez E mais pensada Para a ficção científica Uma ficção científica Realista Não sei É que Muito Principalmente do início da história Ela me lembrou Alguns filmes Eu acho que A história bebe um pouco Do filme Contato Tem um pouco também Do livro O fim da infância E esse A história O fim da infância Ela Foi Serviu como base Para um Um livro de contos Que foi lançado No final dos anos 80 Início dos anos 90 Mas que foi Foi a inspiração Para aquele filme Que a Amy Adams Participou Que fez bastante sucesso Que é A Chegada Onde chegam alienígenas E Eles são Incompreensíveis E uma linguista Que vai tentar Conversar com eles Então a gente tem Muito desses Ou pelo menos Um pouco De todos Esses elementos E Esse A Amy Adams No caso É esse personagem Que é um É um linguista Exímio linguista Conhece quase todas As línguas do mundo E sabe falar bem Quase todas elas E ele Que fisicamente Psicologicamente Ele parece Com Humberto Eco É uma Homenagem Humberto Eco Amigo até Do esclave E esse Esse personagem Ele é chamado Para tentar decifrar Algumas mensagens Que foram recebidas Num daqueles laboratórios Que já a maioria Está Desativado Pelo mundo De tentar entender Esses ruídos De fundo Vindo da Galáxia E tentar Descobrir Se alguns Desses ruídos Podem ser Alienígenas Falando com Com a gente É uma história Bem legal Essas primeiras 30 páginas Vai rolar Em torno Desses Desses mistérios Aqui tem O linguista Completamente Maluco Sonhando Com a Torre de Babel Que vai ser A base Também Do que seria Uma linguagem Mãe Tanto para a Terra Quanto É uma busca Desse personagem Na verdade Desse linguista O que é Qual é a linguagem Inicial Do planeta Terra Se é que isso Possa Ser Decifrado Mas ele é um Semiologista Então Semiólogos Caminham um pouco Nessa Loucura De tentar Atingir A linguagem Primordial E se ele Tenta Desvendar A linguagem Primordial Da Terra Por que não Ser chamado Por exército Para tentar Desvendar A linguagem Primordial Do espaço E a gente Parte Para o Dillandog E para o Groxo Eles estão Chegando Numa cidade Completamente Bizarra No país De Gales Um povoado Pequeno Que não é nada Simpático Para quem Vem trabalhar No local Na verdade Tem uma Briga de De fronteiras E tal Isso Não é nem Levado Tanto A frente Mas é só Um elemento Para tornar As pessoas Um tanto Quanto Excêntricas O nome Dessa cidade Que é Eu não vou Falar Porque ela É Praticamente É Impronunciável Se vocês Se vocês Conseguirem Ler Aqui Está A placa Ela Está Escrita Numa língua Numa Dos dialetos Falados No país De Gales E Essas Palavras Essas letras Que formam O nome Dessa cidade É justamente O que o linguista Consegue decifrar Da mensagem Então Será que os alienígenas Estão vindo Para essa cidade Eles tem uma base Nessa cidade Ou qualquer coisa assim Bem O Dylan Dog Ele vai Ele chega Nessa cidade Por causa De outro motivo Uma mulher Que chama ele Por causa Da filha dela Que está desaparecida Há seis meses A filha dela Tinha subido Numa montanha Que tem É o único Ponto mais alto Que existe Na cidade E ela desapareceu E aí está o mistério A investigação Do Dylan Dog Claro que vai esbarrar Na investigação Do linguista E aqui A gente tem Uma história Que vai Tentar decifrar Um pouco Da alma humana Se existe Inteligência Fora do planeta Ou se as respostas Que buscamos No universo Estão dentro Da própria humanidade Aquelas Tramas mais filosóficas Do Dylan Dog E é isso Gostei Achei bem interessante E eu fiquei feliz Que eu tinha as outras Duas histórias Embora Como Até nessa própria Resenha Deu por perceber Elas não são Innecessárias Para entender Alguém chama do espaço Mas enfim Vocês já leram Essas revistas Não leram Gostam do personagem Gostam Desse envolvimento Com alienígenas Comentem aqui Nos comentários A gente conversa Neles Curta o canal Assina o Chapéu do Presto Também no Facebook Assina o Arroba Presto Gaudio Lá na No Instagram Onde eu falo Mais sobre filme Sobre séries Que eu assisto E é isso Espero que tenham gostado E até mais E bons quadrinhos Tchau